Olá, tudo bem? Meu nome é Adriano Karpstein, eu sou médico ortopedista, especialista em cirurgia de joelho e medicina esportiva. Vou falar sobre artrose no joelho, idade e sobrepeso. Nos últimos anos, os médicos especialistas observaram um aumento bastante significativo de pacientes com artrose no joelho. E os dois principais motivos para isso provavelmente são a idade e o sobrepeso. A artrose no joelho é uma doença que costuma ser mais comum em pacientes com mais de 60 anos de idade. Como a expectativa de vida nos dias atuais aumentou bastante, é mais fácil hoje encontrarmos pessoas com artrose no joelho do que no tempo dos nossos avós. A mesma observação pode ser feita em relação ao sobrepeso corporal. Nos dias atuais, as pessoas estão mais gordas do que eram no passado. Você pode constatar isso olhando fotografias antigas da sua família. Quase todos os seus antepassados eram pessoas magras. Um estudo feito na Universidade de Harvard e divulgado recentemente, confirma as suspeitas dos ortopedistas. Antropólogos estudaram centenas de esqueletos antigos, alguns com até 6 mil anos de idade, e constataram que eles não eram de pessoas obesas e também não tinham sinais de artrose nos joelhos. A melhora da qualidade de vida nos dias de hoje permite que as pessoas vivam mais e consumam mais calorias. Uma das consequências desse novo modo de vida é a artrose nos joelhos. Visite o nosso site ou a nossa página no Facebook para saber mais. O nosso site ou 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 o 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 site Legenda Adriana Zanotto